Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cascavel, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as colheitas da segunda safra de milho. Quer ver conversar com a gente sobre esse assunto é o Modesto Félix Tagali, que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Modesto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer nosso sempre estar aqui para poder trabalhar junto para essa grande coisa que se chama agronegócio brasileiro. Modesto, os trabalhos de colheita estão avançando aí na região, conta para a gente como é que são as condições para o produtor realizar a sua colheita e como é que está esse andamento, mais ou menos em quantos porcento estão essa colheita até aqui? Guilherme, nós precisamos voltar um pouco no tempo para poder falar sobre isso com relação à soja. Como houve seca na soja, muitas lavouras foram colhidas antecipadamente porque antecipou o ciclo da cultura. Então esse pessoal que conseguiu colher a soja no começo de janeiro e plantou milho no começo de janeiro até dia 25, 28 de janeiro, esse pessoal ou já colheu ou já está em colheita. Mas a grande maioria das áreas, elas iniciam a colheita a partir de agora. As pessoas que já colheram tiveram um resultado bastante satisfatório, Guilherme. Por quê? Porque plantaram numa melhor época, tiveram condições climáticas altamente favoráveis e a produção tem sido assim muito, 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 muito boa. Tem sido acima de 8 mil quilos por hectare. Isso é uma produção bastante significativa por esse ano. A grande maioria que ainda está com as lavouras em estado de maturação final, esse pessoal talvez tenha um pouco de perda porque teve um pouco mais de ataque de cigarrinha do milho, teve um pouco mais de doença, foi em função das condições climáticas. Com relação às condições climáticas de colheita, que você me perguntou, Guilherme, as condições estão bastante favoráveis, tirando esses últimos três dias aí que nós tivemos um céu bastante encoberto, com pouco sol, bastante nuvens, com algumas chuvas de baixa intensidade. Mas, de um modo geral, eu posso dizer assim, que as condições climáticas que se desenham para os próximos dias são muito boas e que as colheitas vão evoluir muito rapidamente daqui para frente. Eu diria para você que nós estamos aí alguma coisa próxima a 15%, entre 15% e 20% colhido, no máximo, até agora. Então, Modesto, da última vez que o senhor participou aqui com a gente, lá no mês de maio, a expectativa era ter uma produtividade ali entre 120 e 130 sacas por hectare. Para essas primeiras áreas até superou um pouquinho essa marca, mas para as demais vai ser um pouco mais complicado, é isso? Provavelmente sim, Guilherme, porque nos plantios mais perdidos nós tivemos muito mais incidência de ataque de cigarrinho e nós tivemos muito mais condições climáticas favoráveis para a doença. Outra coisa, o clima também para o milho, toda vez que você atrasa o plantio a partir de fevereiro, você alonga o ciclo da cultura. Então, ela demora mais para perder a umidade do grão e isso é ruim, porque ele fica exposto ao tempo e pode dar problema de qualidade de grão, como está acontecendo em algumas lavouras pontuais, Guilherme. E aí, Modesto, olhando para as condições de mercado, como é que avançaram as vendas até aqui? O produtor conseguiu boas oportunidades? Os preços estão bons? Como é que está a comercialização aí na região? É claro que o produtor sempre espera ganhar o melhor preço. Nós já tivemos condições muito mais favoráveis de preço. O preço deu uma reduzida em função da oferta, começa a colheita e sabe que o preço se forma não pela razão, mas pela emoção. Então, quando se tem as primeiras expectativas de colheita com produção boas, é natural que o mercado cede um pouco. Mas se olharmos o mercado a nível internacional, nós vamos ver que também as exportações nossas do Brasil para os outros países têm aumentado significativamente. Então, nós acreditamos que os preços estão bons, não estão aquilo que se deseja. Nós esperávamos os preços próximos a R$ 100,00 a saca. Estamos com uma faixa aí de R$ 78,00, R$ 80,00 a saca, talvez até um pouco menos hoje, mas R$ 75,00, R$ 73,00. Isso não é bom. O produtor normalmente fica aguardando umas condições melhores para ver o andamento da colheita e o mercado como é que vai se comportar. Chicago está trabalhando numa situação bastante delicada, é muita especulação que está acontecendo, é muita realização de lucros das especuladoras, do pessoal que tem lá, que aplica em commodities e a gente acredita que o milho já passou pela pior fase. Daqui para frente nós teremos provavelmente um preço mais acessível do que nós estamos vivendo hoje. E Modesto, pensando na sequência das atividades, como é que está a preparação do produtor aí da região para a próxima safra de soja 22-23, a compra por insumos, recebimentos, como é que está esse planejamento? A grande maioria dos produtores já definiram praticamente toda a safra de berão, muito pouca área de plantio de milho, safra de berão, a grande maioria vai plantar soja. A definição dos insumos já está praticamente mais de 90% adquirido, a não ser aquelas pessoas que demoram para decidir na última hora. Agora, a grande preocupação que se tem hoje é o manejo de ervas daninhas após a colheita do milho e safrinha, para não deixar os lavores se infestarem até a hora de plantio de soja. Então, esse é o foco do produtor agora, a partir do momento que ele colhe o milho, é controlar a erva daninha de um modo bastante eficiente, para não entrar no plantio de soja com ervas daninhas bastante grandes e com difícil controle, Guilherme. E aí, Modesto, pensando nesse calendário, quando é que devem ficar as colheitas do milho por aí? Provavelmente, nós terminamos a colheita entre o dia 15 e 20 de agosto. Aquelas pessoas que arriscaram um pedaço de área a mais e que acabaram plantando, mas no final do período de plantio e alguns estão até entrando dentro de março, sabe? Mas o nosso planeamento aqui termina dia 20 e 28 de fevereiro e esse pessoal vai terminar de colheita dia 15 e 20 de agosto. Ao redor do dia 15 de agosto, praticamente, estamos encerrando as colheitas. Então, até esse pessoal que vai ficar por último, vai ter ali pouco mais de um mês entre uma safra e outra. Importante focar nessas ações de manejo que o senhor estava comentando, para evitar problemas na sequência das atividades, né? Perfeitamente, Guilherme. Porque o grande problema que está acontecendo agora é essa condição altamente favorável para o desenvolvimento das ervas daninhas e aí o produtor tem que se antecipar com esse controle para não chegar na hora do plantio de soja e aí não consegue mais fazer o controle e acaba causando um retardamento no plantio da soja, vai retardar a colheita e vai retardar o milho safrinha do ano que vem. O calendário é bastante curto, a janela é bem pequena, nós temos que aproveitar o melhor tempo possível para poder plantar a soja, senão nós vamos comprometer a safrinha do ano que vem também, Guilherme. Odesto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu só queria dizer para todos eles uma ótima colheita, um mercado razoavelmente bom e muito cuidado com as ervas daninhas depois da colheita do milho, por favor. E um bom dia para todo mundo. Odesto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente trazer os números finais do milho nessa segunda safra. Um abraço e até a próxima. Até. O Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho lá na região. Modesto destacando que entre 15% e 20% das lavouras já foram colhidas, especialmente aquelas que foram plantadas primeiro ainda no mês de janeiro, se beneficiaram com uma janela e um clima bastante adequado, estão com produtividade na casa das 133 sacas por hectare, um resultado bastante positivo. Para as demais áreas, aquelas que vão começar a ser colhidas a partir de agora, essas sofreram mais com alguns probleminhas de clima, muito ataque de cigarrinha, presença de doenças, e aí a produtividade deve ser menor do que esse patamar das primeiras áreas. Olhando para o mercado, o produtor encontra preços razoáveis nesse momento, preços que já foram melhores, e a expectativa do produtor lá de Cascavel é que essas cotações possam voltar a subir depois da colheita para aí sim o produtor conseguir melhores oportunidades de negociação, conseguir uma rentabilidade melhor nessa segunda safra de milho. Um outro ponto bastante destacado pelo modesto diretor do Sindicato Rural de Cascavel é a tensão que o produtor precisa ter nesse período entre a segunda safra de milho e a próxima safra de soja 22-23 para realizar um bom manejo da sua área, realizar um controle efetivo de plantas daninhas, ervas daninhas, para evitar problemas no plantio da próxima safra de soja. Conforme esse tempo vai passando, o controle das ervas daninhas vai ficando mais difícil, isso pode gerar atraso no plantio da soja, refletir em atraso no plantio da próxima segunda safra de milho. Então o modesto destacou bastante a importância do produtor focar nessas ações de controle e de manejo entre safras depois do final da colheita da segunda safra de milho, antes de chegar a época de plantio da soja 22-23, que já tem 90% dos insumos comprados. O produtor já bastante adiantado com seu planejamento e sua preparação lá na região de Cascavel, no estado do Paraná. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero avisá-lo que você pode se inscrever no canal do YouTube do Notícias Agrícolas, acompanhar toda a nossa programação, todos os nossos vídeos estão por lá, curta os nossos vídeos, comente, mande o seu comentário, a sua pergunta, participe com a gente da nossa transmissão, faça esse momento de interação conosco. Você pode também clicar no sininho, ativar as notificações, e assim você fica sabendo de todas as novidades, todos os novos vídeos, os novos conteúdos, você vai ficar sabendo quando eles chegarem. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos,